Olá, é curioso que vocês podem ver o que é que é o valor do próximo vídeo do canal Amor e da Padre Cássia. Aos 5 a 12 a respeito dos 3 colinares. E a extrafíciega, massa de pizza e a empim. Aqui eu sou uma caseira e a transição brasileira é no Tioca. Vamos para a vida e na final veremos esse gato. Música Aqui eu tenho a empilha, ou uma caseira, como eu vou chamar, um pouco de trânsito, um pouco mais de sal, e aqui umas promesas de 100g de queijo branco, no caso eu coloco um queijo palho, e aproximadamente 40g de margarina. Então, quando eu vou comprar a cobertura, depois eu coloco aqui para pré-aquecer a massa. Eu não gravei o momento que eu estava mais na massa, porque estou sem o Vicky Light. Então, vou gravar em paz. E aí, eu vou passar por aqui, mas eu vou colocar a cobertura aqui. Eu vou passar por aqui. E aí, eu vou passar por aqui. E aí, eu vou passar por aqui. E aí